Senhor presidente, eu quero aqui dar visibilidade e também anunciar um estudo muito importante que foi organizado pela Rede Escola Pública e Universidade, conhecida como a Repu, que soltou agora uma nota técnica muito importante que eu estou encaminhando oficialmente para o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, ao secretário de Educação, Renato Feder, e ao Conselho Estadual de Educação. O tema desse estudo técnico, dessa nota técnica, é o seguinte, para valorizar o magistério paulista é preciso corrigir as distorções da carreira antiga, não a nova carreira. Esse não a nova carreira significa uma dura e objetiva crítica à Lei nº 1374, de 2022, aprovada. Infelizmente, o projeto de lei foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Nós não votamos a favor desse projeto, logicamente, porque sabíamos que ele iria destruir a carreira do magistério. O estudo também faz uma crítica à Lei Complementar 836, de 1997, da época ainda da ex-secretária Rose Neubauer, também que ajudou na destruição da carreira do magistério. O estudo é muito importante porque ele faz um diagnóstico científico de toda a situação e, na verdade, reforça as várias denúncias que nós já estamos fazendo desde o momento que o projeto foi apresentado pelo ex-governador aqui na Assembleia Legislativa, pelo ex-secretário Rocieli, infelizmente aprovado. Críticas que nós mantemos durante todo esse período. Então, nós nos sentimos extremamente contemplados nessa nota técnica da rede escola pública e universidade. Ela tem que ser lida por todas as pessoas, na verdade, não só as pessoas da área da educação, mas pelos deputados, sobretudo aqueles que votaram nesse perverso projeto que está destruindo a carreira do magistério. O estudo, a nota técnica, coloca que a questão do tempo de serviço é desconsiderado, é desvalorizado, ou seja, não incentiva a permanência dos professores, sobretudo nas escolas. A experiência, o tempo de atuação na rede pública, nas escolas, não é considerado nesse plano de carreira. que esse plano, ele, na verdade, ele gera uma economia para o Estado e perdas salariais para os professores e professoras da rede estadual. Que ele, por não incentivar a permanência e nem a atratividade mais na carreira, porque é um plano perverso que destrói a própria carreira, nós estamos tendo cada vez mais o aumento da saída, das exonerações dos professores e professoras da rede estadual. É o diagnóstico perfeito, senhor presidente, que quero assinar embaixo, e que traz aqui várias referências também de vários estudiosos, pesquisadores da área, nomes importantes da área da educação, são citados como referência para esse estudo. Então, olha, fica aqui a sugestão para que todos os deputados leiam esse artigo, essa nota técnica, que é pública, está lá no site, nas redes sociais da RIPU, da Rede Escola Pública e Universidade. Mas eu quero aqui, hoje, senhor presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, da tribuna, encaminhar esse estudo ao governador Tarcísio, ao Renato Feder, secretário da Educação e ao Conselho Estadual da Educação, para que eles revoguem imediatamente essa perversa lei 1374, que está destruindo a carreira do magistério. A nota técnica trata também de uma questão que nós estamos denunciando toda semana aqui na Assembleia Legislativa, que é a questão das APDs, que essas APDs estão matando os nossos professores e as nossas professoras. Não é possível que elas sejam realizadas nas escolas, por isso que a nossa palavra de ordem é que as APDs sejam feitas em local de livre, escolha, tem a questão do fim da falta-aula. Enfim, todas as críticas que nós estamos fazendo, que o magistério estadual está fazendo a essa farsa da nova carreira, todas essas críticas estão expostas aqui, nesse documento importante, senhor presidente. Então, eu gostaria, daqui da tribuna também da Assembleia Legislativa, solicitar que as cópias do meu pronunciamento, juntamente com a cópia desse documento, sejam entregues, sejam encaminhadas ao governador Tarciso de Freitas, ao secretário da Educação, Bruno Feder, e ao Conselho Estadual de Educação, e que essa legislação perversa seja revogada imediatamente. Certamente. Muito obrigado, senhor presidente.